Vamos começar pelo tema da ferrovia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Nós estamos no... Desculpe, não percebi. Exatamente, portanto era uma questão de organização dos tempos do Sr. Ministro. Peço que comece, porque já esta interrupção do Sr. Ministro... Ó Sr. Deputado, eu estou a dar tolerância a todos, estamos a perder tempo, faz favor. Vou ver. Bem, nós estamos no ano europeu da ferrovia e pode-se constatar que Lisboa é das poucas capitais europeias que não tem comboios internacionais e que se assinala também o fim das ligações noturnas entre Portugal e Espanha. O Sr. Ministro trouxe um PowerPoint, o Partido Socialista eu tenho elogiado sempre os grandes PowerPoints que apresenta, e portanto é uma escola, e portanto isto é mesmo um elogio, mas no último slide apresenta o programa da ferrovia 2020 e tem obras concluídas, obras em curso, obras em contratação, projetos em curso. A pergunta que eu lhe coloco é quantos projetos existem que não saíram do papel? Não está no PowerPoint, possivelmente está a executar todos os projetos. Depois perguntar-lhe o seguinte ainda em matéria de ferrovia. Eu, quando a discussão aqui do Plano Nacional de Investimentos, chamei a atenção do Sr. Ministro que havia um problema, havia uma obra, um investimento que tinha saído do Plano Nacional de Investimentos, que tinha a ver com a modernização da linha do Norte entre Santarém e o entroncamento, designadamente o problema das barreiras de Santarém. E na altura o Sr. Ministro até desconsiderou e tentou-me tranquilizar dizendo que estavam a fazer umas obras e umas coisas. O que é certo é que as diferentes forças políticas, inclusive o seu próprio Partido, o Partido Socialista, têm um projeto de resolução que foi aqui apresentado e foi votado por unanimidade. A pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é se o Governo, tendo em conta esta recomendação da Assembleia, que já inclui o seu Partido, se vai fazer esta obra ou não nas barreiras de Santarém. Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor. Primeiro lugar, todo o Ferrovia 2020 está em curso, todo, todo, ok? Mesmo aquilo que está em fase de projeto, está tudo. Não há nada que não esteja neste momento a andar, temos ainda uma parte que está na fase de projeto. Segundo, vamos lá ver uma coisa para não nos confundirmos. Obras nas barreiras de Santarém, elas estão a ser feitas, ok? As obras de proteção das barreiras estão a ser feitas. Em todas as barreiras, está bem, mas eles sabem. Nós reunimos com os autarcas da região e com o Presidente da Câmara de Santarém. Todas as barreiras, havia algumas que ainda não tinham sido consignadas, não é? Mas o processo... Mas o processo... Sr. Presidente, há aqui uma... Sr. Ministro, só um segundo. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu pedia um esforço para que cada um se sentasse, cada um e cada uma, e que fizéssemos silêncio na sala para o Sr. Ministro poder prosseguir. Sr. Ministro, eu aguardo que os Srs. Deputados... Os Srs. Deputados querem fazer um intervalo? Não. Não. É que está muito barulho na sala. É que ninguém ouve assim. Mas se quiserem combinar, eu sugeria ou que fizessem ou por telemóvel, por mensagem ou até lá fora, se necessário. Agora é impossível estar o Sr. Ministro a responder com este barulho na sala. Sr. Ministro, aguardamos um bocadinho. Muito bem. Sr. Ministro, penso que estão reunidas as condições para poder continuar. Faz favor. A intervenção nas barreiras das encostas de Santarém, estão todas... Aquelas que ainda não estão em obras, estava agora a confirmar, estão consignadas ou para consignar. Portanto, toda a intervenção nas barreiras de proteção da encosta, isso está tudo em andamento. Coisa diferente é a variante a Santarém que foi abandonada porque aquilo que se decidiu fazer foi uma linha nova. Não variantes à linha do Norte, aquilo que foi decidido foi fazer uma linha nova de Lisboa a Porto. E por isso é que foi abandonada essa variante que neste momento não faz verdadeiramente sentido. Isso já foi comunicado à Câmara Municipal de Santarém. Obviamente tinha uma ideia, uma perspectiva diferente, mas a opção do Governo foi outra. Está. Já, já, já... Não é, é também só à espera. Posso, Sr. Presidente? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mudando de assunto, vamos ao tema do aeroporto. O CDS apresenta um requerimento. O Sr. Ministro virá cá. Faremos depois essa discussão, não vou trazer agora aqui, mas queria-lhe perguntar o seguinte. Ontem mesmo, aliás já é uma tradição, já o plano de estruturação da TAP chegou na véspera e ontem à noite enviaram documentação solicitada há muitos meses sobre o contrato de concessão entre o Estado português e a Venci. O que é certo é que eu fiquei sem perceber exatamente o que é que vão enviar porque me mandaram uma fotografia sem mandar um CD, de um alegado CD que eu não sei o que é que é, e que eu considero isto um total desrespeito para com o Parlamento e para com o grupo parlamentar do CDS. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco especificamente, Sr. Ministro, é se o povo português, utilizando uma expressão sua que lhe é cara, se o povo português vai poder conhecer, e os diferentes grupos parlamentares e o Parlamento se vão poder conhecer, que compromissos existem entre o Estado português e a Venci? Primeira questão. Segunda questão que lhe queria perguntar tem a ver com o seguinte e também em matéria de aeroporto. É que eu li uma entrevista, umas declarações que foram feitas pelo Chairman da ANA, onde é dito que a ANA vai precisar de apoios e que já estará a negociar com o Governo. E a pergunta que eu lhe coloco é se o Governo está disponível ou não a dar algum quadro de apoios a uma empresa, neste caso a ANA Venci, que tem tido os lucros todos que nós conhecemos nos últimos anos e, portanto, gostava de ouvir essa disponibilidade ou não do próprio Governo. Sr. Ministro, faz favor. Obrigado, Sr. Deputado. Só obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a ANA pode pedir o que entender e depois dentro do quadro tem que se perceber o que é que está em causa, o que é que é pedido. Não estamos em condições neste momento de falar daquilo que ainda não conhecemos. Nós não estamos muito interessados em gastar dinheiro, isso pode ter a certeza. Sei que se há coisa que já demos provas é de que faremos sempre tudo o máximo para poupar, o máximo que pudermos, ao Estado português, e não faremos mais, não faremos nada daquilo que... a não ser que sejamos obrigados. Portanto, tudo o que venha a ser feito em termos de compensação é dentro daquilo que está previsto no contrato de privatização feito pelo Governo do PSD e a CDS. E, portanto, terá sempre que ser na base daquilo que os senhores acordaram lá atrás quando venderam a ANA. E, portanto, os direitos eles conseguiram nas negociações convosco. A outra questão de sub-aeroporto... Ah, os documentos. Tem razão, os documentos não terem sido enviados antes, mais cedo, eu já pedi desculpa. É na véspera, mas fica sempre a tempo de... nas próximas, já não é na véspera, não é? A verdade é que estes temas não se fecham agora e nós vamos continuar a falar do aeroporto. E, aliás, é muito importante essa informação ter sido enviada. Eu até fiquei um pouco zangado por não ter sido enviada há mais tempo, tenho que admitir, porque se tivesse sido enviado há mais tempo, o CDS não tinha dito, o Sr. Deputado não tinha dito o que disse há umas semanas sobre a indemnização a pagar à ANA, porque tinha percebido exatamente porquê que não há lugar à indemnização. Aparentemente, o que me informaram é que há um documento, um dos documentos tem informação financeira confidencial da ANA e é por isso que ela não foi enviada, porque aparentemente nós não podemos enviar. Mas tentarei obter mais informação sobre aquilo que não foi enviado, mas a informação rápida que me foi dada é de que é a matéria confidencial da ANA e que nós não podíamos enviar. Sr. Deputado, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, ficamos a saber que o Governo não está a negociar com a ANA, mas que está disponível para dar o apoio à ANA. Não, 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 não faça isso. Não foi isso que eu disse? Não, não foi aquilo que eu pude reter. Não foi. Não está a negociar com a ANA, então? Não, não faça isso. Não estou a perguntar se está a negociar. Não, não estamos. Ah, ok. E não disse que estava disponível para nada. Não, disse que podiam recorrer. Não, Sr. Deputado. Não, foi as suas palavras, desculpa, Sr. Ministro. Não faça isso. Tudo bem. Desculpa, na lógica em que, se eu disse algo de errado, foi por ausência de informação que tinha solicitado ao Sr. Ministro e que o Sr. Ministro não enviou. E, portanto, mas aguardarei, irei ler a documentação atentamente aquilo que for enviado. Agora, passemos a um último tema, o tema da TAP. E a primeira pergunta que eu lhe coloco é que o Sr. Ministro assumiu o dossier da gestão da TAP. E a primeira pergunta que lhe quero colocar é se o Sr. Ministro se sente em melhores condições, por exemplo, que o Sr. David Newman, por exemplo, para fazer o plano de reestruturação da TAP e para fazer aquilo que é o plano de transformação da própria empresa. Depois, perguntar-lhe também o Sr. Ministro, eu disse-lhe aqui que o novo SIEU da TAP, o tal Alemão, virá depois do plano de reestruturação ser aprovado em Bruxelas. A pergunta que eu lhe coloco é se esse SIEU, esse Sr. Alemão, experimentado, se vem sozinho ou se traz uma equipa. Vem só ele ou vem uma equipa. É porque, por exemplo, o Fernando Pinto, quando geriu a TAP e veio gerir a TAP, não veio sozinho, veio com ele e trouxe uma equipa. Por outro lado, também saber quanto é que vai ganhar este novo SIEU da TAP. Penso que isso já, uma vez que há uma escolha que está feita, importava saber exatamente quanto é que vai ganhar e se o estatuto do estatuto público, as regras do estatuto do estatuto público, a remuneração, está ou não em conformidade. Depois, perguntar-lhe também o seguinte, o Governo pediu a Bruxelas para injetar já 463 milhões na TAP. Foi noticiado, temos nota pública disto e a pergunta que lhe coloco, Sr. Ministro, é ao abrigo de que apoio é que Portugal pede esta injeção de capital em Bruxelas. É o abrigo dos apoios de Covid ou não é o abrigo dos apoios de Covid? E depois, por outro lado, saber exatamente, que é uma coisa que os portugueses ouvem e mesmo os deputados e eu próprio que acompanho estas matérias, às vezes até fico meio confuso, que é exatamente neste ano, no ano de 2021, quanto é que a TAP vai precisar de apoio. Porque no orçamento estão 500 milhões, já soube volar agora em mais 463 e não sabemos se eventualmente haverá mais ou não algum valor. Depois, perguntar-lhe, eu por já fico por aqui e depois já coloco mais duas questões. Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor. Bom, em primeiro lugar, para que não coloque, me atribua afirmações que eu não fiz, eu não disse que estávamos disponíveis para apoiar, nós temos é que cumprir a lei, as empresas têm o direito a pedir essas compensações e nós temos a obrigação de as analisar, mais nada. Portanto, não faça-me o favor de não tirarmos essas eleições, porque até acabei de dizer que se nós pudéssemos não pagávamos, não gastávamos nenhum cêntimo, poupávamos o máximo, é essa a forma que nós temos de trabalhar e, portanto, não temos nenhuma vontade de pagar o que é que seja, a não ser que seja obrigatório. Sobre a nova administração, ela entrará quando o plano... A questão do David Newman, nós simplesmente achávamos que quem não ia estar no futuro da empresa não devia estar a fazer o plano de reestruturação do futuro da empresa, e por isso é que foi importante a sua substituição, porque não ia estar cá, iria fazer um plano de reestruturação que, obviamente, não teria o cuidado com o futuro de uma empresa onde ele não estaria e, portanto, as preocupações seriam outras, porventura, a preservação de valor acionista para ele e não tanto sobre o futuro da TAP, onde ele não caberia, porque nós sabíamos que ele não ia conseguir ficar com a obrigatoriedade de conversão de capital, do empréstimo em capital. Nós temos uma administração a trabalhar, qualificada, está a fazer um excelente trabalho, nós não fazia sentido fazer uma mudança a meio da elaboração do plano de reestruturação, a nova administração entrará, para já, aquilo que estamos a finalizar é a contratação de um CEO, obviamente, terá uma equipa, não tem que ser uma equipa de estrangeiros. A remuneração será mais baixa que a do CEO António Aldo Neves. Não pode. E o Sr. Deputado sabe isso perfeitamente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, ainda tem... Não, 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 não acabei. Peço desculpa, então, por favor, Sr. Ministro. Então, é o abrigo do apoio Covid, foi, para que não passem, passe já para outra discussão, deixe-me explicar que nós só pudemos fazer, recorrer a este apoio, exatamente porque estamos no Rescue and Restructuring. Exatamente por termos ido ao Rescue and Restructuring, porque nós não podíamos ter ido ao apoio Covid o ano passado, é que neste momento foi até sugerido pela própria Comissão Europeia podermos fazer nesse âmbito. Deixe-me dizer que não há, no âmbito do apoio Covid, porque obviamente no quadro do primeiro trimestre houve uma queda inesperada. Não é, ah, nós não podíamos ter ido ao ano passado. Agora podemos porque estamos a fazer o Rescue and Restructuring. Não, 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 não se confunda. Não, não, estava, estava. Agora nós temos é um plano de reestruturação, Sr. Deputado. Nós temos é um plano de reestruturação. E o quanto é que a TAP vai receber? Estava previsto no plano de reestruturação cerca de mil milhões de euros durante o ano 2021. Nós não alterámos isso. Não é 500 mais 400, Sr. Deputado. É 400 e tal agora dos 500 que estavam previstos no orçamento. De um total de mil, que é o que está previsto no plano de reestruturação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor, ainda tem 39 segundos. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, numa das últimas audições aqui, disse e via com bons olhos a entrada da Lufetança no capital da TAP, que era uma possibilidade e, portanto, via isso como algo positivo. O que é certo é que o Sr. Ministro correu, varreu os privados da TAP e isso pode comprometer, como é evidente, o interesse de investidores privados de confiança. Há aqui um capital de confiança que é quebrado. E a pergunta que eu lhe coloco é qual é que é a diferença entre a Lufetança, que tem capital e é cotada em Bolsa, e os privados David Newman e Humberto Pedrosa. Qual é a diferença entre os dois? Será que a diferença de dinheiro entre os dois constitui, assim, algo de tão diferente entre esses privados e em termos de capacidade também de gestão? É uma pergunta que eu gostaria de saber. E quanto é que a Lufetança avaliou a própria TAP? Qual foi o valor? Em quanto é que a Lufetança avaliou a TAP a quando das negociações, das conversações que teve com o Governo português, com a Administração? Não, vi o Presidente, por exemplo, o atual Presidente do Conselho de Administração, numa entrevista de ontem ou de antes de ontem, a dizer que tinha sido avaliado em 800 milhões de euros. Não, mas ele diz, ele diz 800 milhões de euros. Bem, dar 800 milhões de euros por uma empresa que está falida, que é mal gerida, bem, e portanto... Mas queria deixar-lhe só aqui também uma última nota em relação a isso. Obrigado, Sr. Deputado. Eu quero saber se o Sr. Ministro acredita no futuro da TAP e que TAP é que vê que vai acontecer em 2023, 2024 e 2025. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem dois segundos, com alguma tolerância da mesa, que é igual à do CDS-PP. Faz favor, tem um minuto. Um minuto e três. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vamos lá ver se nós nos entendemos. Os privados não foram varridos da TAP, não tinham dinheiro para lá meter, Sr. Deputado. Sabe o que é que isso quer dizer? Não, mas não tinham dinheiro. Está bem, Sr. Deputado, que os senhores gostem de dar empresas, tudo bem, é um problema vosso. Nós não damos empresas. É o que é a vida. O Sr. Deputado quer assumir que por si nem é preciso ter dinheiro para ter uma empresa. Pronto, nós temos uma interpretação diferente. Pronto, é só isto, é aquilo que nos separa, é isso, Sr. Deputado. Para o Sr. Deputado, o acionista privado cá continuava, mesmo que não me tesse um cêntimo. Pronto, está no seu direito. Não é a nossa política, Sr. Deputado. Pronto. Quanto, o Sr. Deputado, o Sr. Deputado está agarrado ao passado. Está agarrado ao passado. A vida continua, Sr. Deputado. A vida continua. Eu nunca falei, eu nunca falei, o quê? Então, mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado está a dizer que custa muito dinheiro aos portugueses? Então, se o David Nillman não ia meter nem um cêntimo, ia custar o mesmo, com a diferença de que ele ficava com a empresa. E pá, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está bem. Olha, eu ouvi, eu vou terminar, eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu, por acaso, ouvi o Sr. Primeiro-Ministro e partilho o questionamento dele, quer dizer, que era saber se o Sr. Deputado representava o interesse público ou o interesse privado, se tal é o afã com que defende um empresário. E eu, de facto, e eu, de facto, e eu, de facto, e eu, de facto, e eu, de facto... Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu não consigo, eu não consigo, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Sr. Deputado fez as perguntas e para obter as respostas tem que deixar o Sr. Ministro responder. O Sr. Deputado insiste nas perguntas. Sr. Deputado. Eu não, eu não. É mais fácil de se conseguir ouvir. Sr. Ministro, com alguma tolerância para acabar de responder, tomberá o que aconteceu. Eu não me lembro de alguma vez em público ter falado em Lufthansa. Falei, sim, na possibilidade da TAP encontrar um parceiro e não estar sozinha no mercado da aviação global. Não me lembro de ter falado em Lufthansa. Eu não estive em nenhuma negociação de preços e de valores de Lufthansa. Não sei se são 800 milhões de euros ou não. Isso também pouco me interessa. Aquilo que me interessa é dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado. Se não fosse o Estado português, Sr. Deputado, Sr. Deputado, se não fosse o Estado português, em 2023 não ia ter TAP. Muito obrigado, Sr. Se não fosse o Estado português, em 2023 não ia ter TAP. E com isso, e com isso prejudicava a recuperação económica do país. TAP. 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 TAP.